Você que acompanha a nossa programação, hoje dia 7 de março, sábado, olha quem está aniversariando. Chegou nos 50, Cicely, parabéns! Pois é, com muito orgulho, né? 50 anos, tem pessoas que às vezes negam a idade, mas é um prazer, né? Eu jamais pensava, né? Ter 50 anos, um dia desse eu tinha, era menininho, né? Até, apelido de menininho, faz tempo! É, tinha meus 15 anos, né? E 50 anos, eu quero desejar essa data a todos os meus amigos, né? Que seja por muitos e muitos anos, não só para mim, mas para todos vocês e meus familiares. Fala bem, Zitão! Obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração!